Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Cidade Vista Verde, em um sobrado lindo, com preço super acessível. Eu vim mostrar para vocês esse sobrado com três dormitórios. Aqui eu estou na parte da frente desse sobrado, aqui a garagem com portão automático, uma garagem para até dois carros. Aqui entrando pessoal, a porta em madeira, é uma ampla sala com dois ambientes. Essa escada que dá acesso ao piso superior, uma escada em madeira. A casa é muito aconchegante, muito bonita. Aqui temos esse hall de entrada nessa sala. Aí essa porta, balcão que nós vimos lá na frente. Aqui a sala, conjugada com sala de jantar. Aqui o chão está em cerâmica, o teto em gesso. Aqui do lado da sala de jantar, tem esse lavabo. que fica aqui com todo revestido, pé direito alto. Olhem a visão dessa sala. Aí eu vou mostrar para vocês a cozinha. A cozinha está com uma porta camarão e madeira e vidro. Essa é uma cozinha toda planejada. Aqui o piso também é cerâmica, móveis planejados. Essa porta, pessoal, ela dá acesso à parte externa. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, porque está com um cachorrão lá fora. Vou ver se eu consigo passar lá para mostrar para vocês. Aqui na cozinha, nós temos esse cômodo, que é uma despensa. Foi aproveitado aqui embaixo da escada. E agora eu vou mostrar para vocês a parte superior dessa casa. Uma casa com três dormitórios, sendo uma suíte. Vamos lá. Estão aqui subindo essas escadas de madeira, pessoal. É madeira mesmo. Subindo essas escadas. Nós temos acesso aqui do lado esquerdo ao primeiro dormitório. É um dormitório pequeno, porém, todo planejado. Olhem esses armários. Que lindo. Aqui cabe essa beliche. Aqui é uma estante planejada. E aqui, gente, a parte que eu mais gostei dessa casa é essa sacada desse quarto. Essa sacada, ela dá acesso para os dois dormitórios. Esse primeiro dormitório e aquele segundo dormitório. Daqui vocês podem ter uma noção do bairro. Aqui nós estamos nessa avenida. Aqui na cidade de Vista Verde. Logo aqui na frente fica a casa do idoso. Tem academia perto. Tem uma escola bem ali na frente. Nossa, é imobiliária em pera, pessoal? Não dá para ver, mas ela está por aqui. Ela fica no final dessa rua. De frente, ali do lado esquerdo, fica o supermercado dia. Então, tem toda essa paisagem maravilhosa hoje. Então, aqui, esse é um bairro muito gostoso, gente. Aqui, então, passando por esse dormitório. Nós temos acesso ao segundo dormitório. É um dormitório menor. Mas está todo pintado, gente. Com o mesmo piso cerâmica. Com o teto em gesso. Aqui, pessoal, banheiro social. Olhem esse banheiro, gente. Que lindo. O chão está todo em pastilha. Um banheiro grande. Com box blindex. Esse box com esse detalhe. Que fica bem bonito. Aqui. Vaso. Esse armário planejado. A cuba quadrada. Espelho. Bem bonito esse banheiro, pessoal. Teto em gesso com essa sanca. Todo iluminado. Aí, saindo daqui, nós temos acesso ao terceiro dormitório. O dormitório do casal. Esse é um dormitório amplo também. E aqui, nós temos a suíte com banheira. Quem nunca sonhou em ter uma casa com banheira, pessoal. Olha que delícia. Está todo revestido. Com pastilhas. Bem moderno. O chão também. Revestimento em pastilhas. Armário planejado. Pia em granito. Essa cuba oval. Já com o espelho. O teto também com sanca. Então, é isso, pessoal. Eu vou ver agora se eu consigo sair lá no quintal para mostrar para vocês. Por causa que eu falei para vocês do cachorro, né? Então, eu vou ver se eu consigo sair lá. Mas, por enquanto, é isso. Essa casa está disponível para compra. Aqui na cidade de Vista Verde, em São José dos Campos. Zona Leste de São José dos Campos. Um bairro muito gostoso. Muito tranquilo. Apesar desse... Vocês verem os carros aqui durante o dia. A noite aqui é bem tranquilo. Não tem toda essa movimentação. E é isso. Qualquer informação, só deixar seu comentário. O valor dessa casa está na descrição. E fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.